Todos esperam muito do artilheiro. Garoto Neumar jogou uma temporada incrível e foi artilheiro do time até o momento. Sempre que ele entra em campo, a torcida espera ver gols e hoje não vai ser diferente. Então fala aí rapaziada, de volta com mais um episódio do nosso moleque. Temos aí o Pai Sandu, temos o Brusque, reta final do campeonato, o último episódio hoje dessa primeira temporada. Temos o Ceará, temos também o Ituano e fechamos a temporada contra o Peixe. Jogo decisivo para a gente permanecer na Série B e torcer lá para o Amazonas subir, já que a gente está por empréstimo no Guarani. E a segunda temporada a gente volta para o time do Manaus. Amazonas em terceiro, é o nosso foco torcer para os caras seguirem permanecendo no G4. De momento estão sete do Ceará, a gente vai enfrentar o Ceará, vamos tentar ganhar de qualquer maneira para ajudar o nosso time. Já chega de voadora no like, já se inscreve aqui embaixo se você é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais. Vire membro também para ter acesso antecipado aos novos vídeos. Lembrando que esse aqui é o Gogol's Patch, o melhor do mercado, 100% atualizado para o seu patch 2021 de PC, ficar no talo. Caso você não tenha PC, tenha a versão também de Option File, o melhor também do mercado, atualizado toda semana para a Playstation 4 e Playstation 5. Tanto para a PES 2020 quanto PES 2021. Vamos lá garoto, o Neomar vem carregando essa bola, marcação no carrinho. Achei que era falta, a juiz não deu. Está ali os caras no banco de reservas, é muito impressionante como os caras conseguem deixar o estádio tão realista desse jeito. Garoto, o Neomar de canhota, golação! Gol do Guarani! É do moleque, rapaziada! Não é o gol, não é o gol, ele não desperdiça. Sai na cara do goleiro, ele não vacila. É de longe também, ó, canhotinha tá afiada. Essa canhota na primeira temporada já tá nesse estilo, tu imagina a hora que a gente conseguir passar dos 80 de over. Moleque tá com 76 e tá voando baixo, segura o homem. Segundo tempo já começa com falta aí pro time do Havaí, os caras bateram a sobra todinha nossa, bebê. Só vamos, mete marcha, garoto Neomar aparece na canhota, domina aí o camisa 20 do Bugri. Marcação tá apertando, ele vai pra lá, vem pra cá, ele pensa, espera o cara dar o bote. Cadê opções, mano? Dá uma cavadinha sinistrona pro centroavante, o lance é maneiro, o pai passou, é pra chuta, pro gol explode na defesa do Havaí. Mas tem mais Bugri, garoto Neomar aparecendo aí em todo canto do jogo, hein. Tá metendo marcha, o cara tá num físico maneiro. E esse passe aí quase deu uma assistência básica pra gente. Tem mais um lance, tem lançamento, garoto apareceu, bola pra ele, ele e o gol. Para, mano, não perdi, velho. Na boa, mano, a gente tá disputando a artilharia do campeonato, a gente quer ser o artilheiro aí nessa primeira temporada da carreira. Mas não pode, mano, de forma alguma não pode perder um gol assim. Vamos ter mais uma válvula de escape ali, vai acabar o jogo, o moleque tá cansado, né, tá meio agarrado. A gente ainda não tem uma boa velocidade, mas fim de jogo, fizemos o gol da vitória e levamos mais três pontinhos pra casa. Vamos torcer pro Amazonas, vou mentir não, cara, tô torcendo demais. Mas de certa forma, um empate fora de casa não foi bom, porque foi tropeço. O operário ferroviário é o lanterninha do campeonato. Amazonas deixou escapar em dois pontos, a gente segue com eles lá em terceiro. E olhando quinto, agora a diferença pro Ceará são cinco pontos. E já a nossa situação aqui, já subimos pra décimo terceiro. Já estamos aí no estádio do Brusque, também muito bem desenhado aí no patch. Tá maneirão, olha só os refletores, os prédios de fora. É um gramado, um campo mais modesto, mas os caras tão ali com um gramado também bem modesto. Tem várias falhas aí, como vocês podem ver. E é muito imersivo quando tem um gramado assim, né. Porque a realidade é que a nossa série B é assim, mano. Até a série A, outro dia o Palmeiras tava jogando no meio do lamaçal doido na Alianz Arena. Parada é louca, véi. É desse jeito pra cima. Primeiro ataque aí do time do Brusque, dá uma ligada nessa jogada, rapaziada. O cara veio trazendo, meteu o cruzamento. Bola por cima. Vai sobrando o garoto Nel na parada. Tem marcação, ele chama. Chama na tabela, recebe na linha de fundo, puxou o cruzamento. Mais uma assistência no campeonato. Bola na medida de perninha direita do garoto Nel. O João Vitor sobe de cabeça e mete marcha, mete bola na rede. Torcida do Guarani ali ao fundo, ó. Tava vibrando. Mas cuidado pra gente não se lesionar nessa reta final de campeonato nesse gramado. Tá ligado, né. Tem tabela, garoto Nel. Pediu na frente. Já cheguei batendo porque a marcação tava travando o chute. Tem mais uma jogada. Garoto Nel ali, pede na primeira trava e ela vai na segunda. Vamos que vamos. Já dominando, moleque. Vem pra cima dos caras. Capricha nessa. Caiu. Não foi nada. Caiu de maduro. Segue pressionando. A moleque corte. Hum, rapaz, olha só. Essa tem que ver no replay. Para, para tudo. Quando se tem uma caneta na qualidade purinha do garoto Nel, a gente tem que ver colé da parada. Olha só o moleque recebendo. Aí vem quente. Vem quente. Ó, olha só. Mano, vem quente. Oi. Vai ficar onde? O cara ficou sem ação, mano. Ele veio pra travar. Tomou uma canetaça do garoto Nel. Moleque tá danado. Ele vem seguindo no lance. Abriu o jogo. Boa no 18. Mais uma assistência. Sensacional esse gol, mano. Com canetinha linda do garoto Nel. Ó, lá no meio campo. Moleque deu uma arrancada. Puxou a bola. Meteu ali. O tapa no 18. E 2x0 com dois passes dele. Mas a canetinha. Ô, coisa linda. E aí, rapaziada. Dá uma ligada nessa jogada. Puxou ali pro canto. Bateu e mandou pra fora. Acaba o jogo. Mais um decidido ali com o moleque não em gols agora. Mas sim, duas assistências. A gente vence mais uma. Eu acho que se tivéssemos chegado antes aí no Guarani, a gente conseguiria levar o time pra primeira divisão, hein, mano. Boa arrancada que a gente arrumou. Situação de momento. O Amazonas, me parece, ali empatou novamente, né. E olha só como tá a parada agora. Olha, Curitiba é o quinto colocado e tá a quatro pontos. A gente tem duelo contra o Ceará, que tá a cinco do Amazonas. Vamos tentar ganhar de qualquer maneira. E olha só onde já estamos, né. Décima terceira posição, bem distante do rebaixamento. Moleque disputando a artilharia. Estamos a quatro gols do segundo colocado, que é o Paulinho Mocelin do Brusque. E o garoto subiu novamente pra segundo lugar na liderança de assistências, hein. Será que dá pra buscar o Everton, que tá com 13? Que bola rolando, rapaziada, contra o time do Bozão. Bora que bora que esse a gente tem obrigação de ganhar pra ajudar o nosso time lá, hein. Vou até voltar aqui que eu já fiz lambança perdendo essa bola. Olha só, mano. Eu perdi a bola, dei gol pro Ceará. 1x0, gol do Barleta. Jogada de tabelinha. Garoto aparece e devolve de biquinho. Que bola, hein. Na ponta. Ponta esquerda. Tô aparecendo centralizado. Dominou. Mas a bola foi pro lado. Era pra dominar um pouquinho pra frente. Já pra chegar experimentando pro gol. Mas dá uma ligada no passe nosso aí, ó. De três dedos. Toma, molecão. Carrega essa, vem firme e forte. Já meteu, marcha ali na ponta. Correu pra grande área agora. Vem pra finta. Puxou. Bateu forte. Bateu pra fora. Tem jogada, tem tabela. Moleque vai fluindo aqui na ponta. Dominou. Cavou pro meio. Ah, mano. Cara, a gente não pode perder esse jogo. Vamos lá, distribui. Garoto Neo. Disparando aí o Camisa 18 também. Galera toda. Moleque veio. Temos bola parada, rapaziada. Temos bola parada e a pegada vai ser essa. Garoto Neo na grande área, hein. Dispar, a gente mete bola na rede. Cruzamento bem fechado. Ia na nossa cabeça. Zagueiro antecipou o lance. Agora tem lançamento. Garoto Neo dominou. Bonito. Chegou pra chuta. O cara trava o nosso chute. Tem mais um escanteio. É pressão do Guarani. Mais do que nunca a gente tá buscando, mano. A gente tá correndo atrás. Garoto Neo na cobrança. Vou mandar mais fechada. Vem bola ali no veneno. Quem é que sobe? Sobrou pro Guarani. Explodiu de bicicleta. De bike. De bike não deu. Mais uma, time. Só vai. Só vai. Se aproxima ali. Entre as pernas o passe do Garoto Neo. E ele passa. Ele invade a área. Tem opção. Tentou o toque. Acabei fazendo falta. Falta de ataque. É tudo que o Ceará quer, né, velho. Pra gastar o tempo ali e segurar mais um pouquinho. Mais um lance. O tapa ali é maneiro. O Garoto Neo dominou. Chegou batendo. Pra fora de novo, irmão. Pra fora de novo. Vamos, vamos, vamos. Na braba, na braba. O pai tá sozinho. Já protege. Chama na tabela. O toque pro meio pra empatar o jogo. Perdeu. O Caracara voltou. Garoto Neo traba o chute. E sobrou pro nosso ponto à esquerda. Ele dá esse chutinho de muito fraco pra baixo, né. Nível mínimo de força. É o que eu posso dizer dessa finalização. Vamos ter a última bola do jogo. É no talento do Garoto. Olhou pro meio. Tem opção na área. Caprichou no passe. Ah, não domina, velho. Sobrou com o Guarani. Ainda. Ainda. Bate na mão do Richardinho. A gente complicou a situação. Tem bola. Cara, tem bola sobrando. Inacreditável. Eu já tinha largado o joystick de lado, irmão. Pra mim não tinha mais chance, rapaziada. Mas bola na rede. Olha só o que o Richardinho fez. Ele foi sair. Deu em cima do zagueiro. Nas partes baixas ou no estômago do zagueiro. E sobrou aí pro nosso atacante. Não deixamos o Ceará vencer. Não sei como. Não sei como explicar. Mas a gente conseguiu esse empate aí no finalzinho. Faltam duas rodadas pro fim. Se liga no drama. O Amazonas perdeu o jogo, cara. Perderam o jogo e tá um pontinho de sair do G4. Ai, meu Deus do céu, mano. Penúltima rodada. A gente encara o Ituano. O Amazonas pelo menos joga em casa contra a Ponte Preta, né? Coritiba e CRB que estão ali na cola. Tem duelo direto. O canal seria um empate entre os dois. Ou melhor, vitória do Coritiba tá bem mais tranquilo. E vamos secar o Mirasol também. Vamos lá então, manos. Naquele pique do moleque doido. O jogo contra o Ituano. Penúltima rodada. Olha só o presentaço. A gente tá com sorte, hein? Vai, garoto. Não, eu ia cavar essa, moleque. Faltou um pouco de velocidade aí pro garoto. Mas ele briga, ele luta. E o juiz dá falta de ataque. O Ituano vem pra cima. Tenta jogada individual ali, ó. Camisa 23. Puxou ela na área. E perderam a chance também. Ó lá na ponta esquerda. O moleque já vem fechando. É o segundo tempo rolando. Primeiro tempo, poucas coisas acontecendo, hein, mano. Vamos ver nesse cruzamento ali. Defesa do Ituano. Tira a sobra todinha. Nossa. Olha o moleque tentou. Ah, eu tentei um chapéu, velho. Voltou com ele. Tentei girar também, mas deu ruim. Carou o tunel pra cima deles. Carregou o molecote. Vamos pra cima. Tem marcação chegando. Ele prefere levantar. Essa bola na área. Defesa atirando. Garota aparece. Ah, passei errado. Vai, 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 vai. Volta, volta ali com o Latera. Tô contigo, mano. Não, mano. Não faça isso. Só vai. Só vai. Só vai que vai. Tem aproximação ali do carequinha. O tapé com ele. O jogo tá acabando. Olha o meu camisa 11 faz esse chute. E acabou, mano. Zero a zero. Mais um tropeço seguido, né. Dois jogos sem vencer já. Mas a verdade é que a gente já tá tranquilo ali. Tá tentando é fazer a artilharia do moleque. E o Amazonas empatou 2x2 com a ponte. O time caiu pra quarto lugar. Agora dois do Ceará, do Coritiba e do CRB. Sente o drama, mano. Sente o drama. Tem que vencer de qualquer maneira aí a última rodada. Porque em caso de empate já não passa mais o Mirasol. E se empatar ainda pode perder três posições pra Ceará, Coritiba e o CRB. Bola rolando então. Última rodada da Série B. De olho no jogo aqui. E o outro olho tá de olho no Amazonas, irmão. Vamos torcer pro time conseguir o acesso pra gente jogar a primeira divisão do ano que vem. Senão vai ter que ser Série B de novo. Outra bola. Lançamento. Garoto Nel. Uh! Apresentaço. Vamos. Toca na braba, na braba, na braba. Pinta a bola na rede. De mais uma assistência. A décima primeira dele no campeonato. Novamente, né, velho? Os times aí na reta final do campeonato estão entregando a paçoca direto. Olha só o que o zagueirão fez. O Joaquim deu mole. Bola ali na frente. Vai caprichar. Botou na rede. É o segundo do Bugri. Pra terminar essa primeira temporada ali. Com o time numa boa posição depois de estar na vice-lanterna. E a gente chegar ali numa situação complicadíssima. Com o time praticamente já rebaixado. A gente recuperou tudo isso. E seguimos aí na Série B, pelo menos pro Bugri. Garoto Nel. Linha de fundo. Vem no capricho. Vamos pra dentro. Entorta pra lá ou pra cá. Tentou o corte no Jonathan. Deixamos o Felipe Jonathan na saudade. Mas o cruzamento não deu em assistência dessa vez. E o Santos que só tá um pontinho aí na vice-liderança. Torcendo, tendo que vencer aqui. Seca o Goiás pra ser campeão da Série B. Tem essa falta com o Otero. Galera sabe que o Otero é monstro batendo falta. Mas dessa vez não saiu em gol, não. Parou o Tunel. Domina. Olha só a qualidade. Ele já puxa pro meio. Tentou o biquinho. Deu bom. Deu bom e seguiu. Bateu de longe. Desesperado, velho. Não precisava ter chutado ainda. Acabou o campeonato. Agora é hora do suspense. Jogaremos a Série A do ano que vem ou não, velho? Última rodada. Tem que ter ganho. Seu Amazonas empatou. Perdeu. Aí bye bye já era. A gente tá na Série B o ano que vem. Esse aí é o nosso último jogo com a camisa do Guarani. Um empréstimo de seis meses ali. A gente pegou experiência, né? Pra ser jovem. Fomos emprestados. E conseguimos mostrar ainda mais trabalho. Moleque jogou demais, mano. Muito. Vamos fazer suspense pra ver se o time ficou ou não aí. Subiu aí pra Série A. Mas já tem um indício maneiro. Dá uma ligada. Garoto Neomar na seleção da temporada. E o Jô também. O Jô do Amazonas. E anunciado aí o Bola de Ouro. O Mbappé levou essa também. Venceu o The Best. E agora a Bola de Ouro. Deixando o Courtois em segundo. E o De Bruyne em terceiro. Anunciado o melhor da Ásia. Esse maluco aí. E o Gomes. Em segundo o Mané. E em terceiro o Acmedó. Agora o melhor da América do Sul. Cardona. Em segundo o Falk. E em terceiro o brasileiro Fernandinho. Vamos lá então pra próxima temporada. Será que o Amazonas subiu ou não? São dez gols do moleque aí pelo Guarani. Quinze jogos e três assistências. Olha só. No total da nossa carreira já temos vinte gols marcados. E onze assistências. Vamos voltar pro Amazonas. E o Amazonas subiu em quarto lugar mano. Mira só o Santos e Goiás também sobem. Olha só que o São Paulo foi rebaixado. Juventude, Cuiabá e o Atlético Goianiense. E tá aí o moleque voltando rapaziada. Após o empréstimo dos seis meses. Ele tá de volta pro Amazonas. E a gente só tem mais essa temporada de contrato com os caras. Vamos ver se o moleque vai querer renovar o fim dela. Ou se ele vai tentar o futuro em um outro grande time aí do Brasil. Ou de repente no futebol europeu, sul-americano. Vamos ver o que acontece da carreira dele. Já voltamos com a moral de usar a número onze. Mas eu tava até pensando no futuro de ser um camisa dez. Mas a gente tá atuando como ponta direita. A gente tem habilidade aí pra ponta e pra meio atacante também. Nossos treinamentos estão evoluindo bastante. Mas o overall dele ainda não subiu. Esses trâmites todos, olha só. O Amazonas já jogou a primeira partida 2x0. Vamos pro jogo da volta da primeira fase da Copa do Brasil. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Mas tudo isso vai ficar pro próximo episódio. Só lembrando que esse é o Google's Patch. Tem o link na descrição. E é o melhor patch atual do mercado disparado, né? Tudo em 4K. Você tá achando o quê? Adquira agora mesmo. Ou então tenha um option file pra Playstation 4 e Playstation 5. Tem a opção pro PES 2020 e também pro PES 2021. Valeu! Tchau! Tchau!